Hey! Fala aí meus mitos, beleza? Alephão aqui, trazendo mais um videozão insano, gemando a conta dos inscritos humildes do Free Fire. E tropa, hoje tô aqui na conta do Brabox, um inscrito que fludou pra caramba nos comentários do meu vídeo. E família, ele tava me falando que o maior sonho dele é ter o personagem Kami, mano. Pediu também aí a blusa Gola Alta Preta e a gente vai tá realizando, né? Hoje aí chegou uma promoção do personagem Alok, mas ele já tem o Alokzera, então vamos tá adquirindo só o Kami mesmo pra ele, né? Vamos dar uma conferida, realmente ele não tem o Kami. Bora dar uma olhada aqui no cofre desse Kriya. Ó, realmente tropinha, tem algumas skins aqui que parecem que foram de caixas também. Tem algumas skins do Dima Royale e ele me falou, família, que só fez apenas uma recarga pra pegar aí o passe na promoção e pegou também o Alok no evento passado. Mano, ó, ele já tem a calça down, uma coisa a menos pra gente adquirir ali também. E vamos ver aqui mais o que, cara? Ó, tem um sapatinho bem legal, né tropa? Mas enfim, o resto da conta dele aqui é bem humilde. Meu Deus, cara, ele tá com 93 fragmentos de cubo, tropa. Vamos tentar completar pra ele também e tentar liberar uma skin já do cubo mágico insano. Tá com três pedrinhas de evolução, vamos fazer a boa na incubadora. E tropa, vamos ver os pets dele. Mano, não tem dom pisante, não tem pumpkin também. Podemos dar uma focada nisso pra tentar melhorar a conta desse Kriya, né? Ele tá ali com 93 fragmentos do passe. Vai dar pra liberar bastante coisa. E tropinha, emote, ele já tem bastante coisa, né? Apesar dele não ter o bandeirão, se ele tivesse mandado mensagem aí antes e eu tivesse percebido a conta dele, talvez a gente tivesse pego o bandeirão nessa conta. E tropa, olha só, mano, mochila ali só tem a mochila do passe de graça e a mochila do passe passado também. Não tem a mochila do La Casa de Papel, podemos tentar pegar na conta do Kriya. E prancha, minha tropa, só tá com a prancha do passe passado, né, manos? Enfim, vamos dar o vapo nessa conta. Meu Deus, cliquei errado aqui. Quero dar uma olhada no arsenal dele. Ó, hoje chegou aí skinzinha da AUG. Vamos tentar pegar a nova AUG do eventinho do Krono que chegou hoje. Vamos ver aqui, manos. Panelinha, ele só tem uma panela de graça, né? Machete, ele já tem um legal também. Bastão foi o do último passe. E Katana, ele já tem a kendoka. Não precisamos nos importar tanto com isso, ó. Parede de gel, ele tem duas também. Não tem nenhuma 3D. Se a gente tiver oportunidade, vamos pegar. E tropa, hoje chegou em evento de recarga, né, mano? Com panelinha também, cara. Enfim, família. Se você também quiser ter a conta gemada pelo Leponzeira, é muito simples, meu mano. Primeiro de tudo, já deixa seu likezão aí no vídeo. Porque quando a gente bater 12 mil likes, eu vou estar selecionando uma conta dos comentários desse vídeo. Pra estar dando aquela gemada insana. E família, quando a gente bater a nossa meta de like também, vou sortear para os comentários que deixarem o ID aqui, duas recargas de 600 diamantes. Vai dar pra brincar muito no evento grafitando. Pegar também aí, aquela skin insana de panela. Enfim, doidão. Até o Alok tá na promoção e você vai conseguir adquirir. Então comenta muito, assiste o vídeo até o final, porque eu vou estar selecionando as contas de quem responder todas as perguntas que eu fiz. Pra estar dando aquela gemada insana. Se inscreve no canal. Tamo rumo aí aos 500 casão de inscritos. Meio milhão, cara. Tá maluco? Enfim, minha tropa. Bora parar de enrolação. Vamos fazer aquela recarga insana e dar o vapo nas novidades, doidão. E pronto, família. Já fiz aquela recarga insana. 6kzão ali de Dima na conta do meu cria. Vamos coletar de uma vez a recarga acumulativa, né, manos? Vamos chegar ali próximo do 7k. 6k, 876. Meu Deus do céu, cara. É diamante pra caramba. E se você quiser ter a sua conta gemada, já comenta aí, mano. Comenta aí, eu quero saber quem tá assistindo o vídeo inteiro. Ó, vamos coletar aqui novo eventinho de recarga com caixa do Jazz Moderno, né? Meu Deus, nem sabia se clicava. Ai, cara. Abri a caixa sem querer, mano. Ainda é burro no menino, tropa. Que isso, mano. Vamos coletar ali também, panelinha do granizo. Muito, muito top. Acho que faz uma referência, tropa. Ao Natal, que tá chegando no Free Fire. Será que esse ano a gente vai ter neve no mapa, mano? Ia ser muito, muito top, né? Comenta pra mim quem gostaria que voltasse a neve no mapa do Free Fire. Eu, particularmente, joguei no Natal que teve neve. Foi muito top, mas travava meu celular todo, tropa. Enfim, vamos aqui pra frente. Hoje chegou novidade nova. Aliás, vamos começar pelo Grafitando, né? Vamos pegar as recompensas ali. Tem pacote do Agente Golático. Então, só bora, manos. Não mostrar novamente. Então, vamos lá. Faz a boa caixa do Pumpkin, tropa. É, caixa do Pumpkin é até bom, família. Tá ligado? Porque, tipo assim, ele não tem Pumpkin. Não tem Dom Pisante também. Então, só bora, ó. Mais duas caixazinhas do pacote do Jazz Clássico. Caixa de calça down, né? E liberamos também aquele pandinha do Hype, mano. Vamos lá. Sapatinho dos Estudiosos. Eu acho que ele já tinha esse sapato, tropa. Mas não faz mal, mano. Pet Skin ali do Shiba também. Queremos aí... Ai, não, cara. Mochila. Mas tá mequizada, né, tropa? Pelo menos já conseguimos ali aquele emotizão da goleada insana. Então, só bora. Carro Esportivo. Luz Estelar. Esse carro aqui, quando lançou, eu gastei muita diamante pra pegar. E agora a Garina tá dando até de graça, mano. Não dá, tropa. Ó, liberamos o Álvaro também. E por último, né, laranjada da Garina. Tá aí, ó, pacote agente golático na conta do meu cria. E família, se você também tem o sonho de ter esse pacote daí, comenta pra mim uma nota de 0 a 10 que você dá pra ele. Na minha opinião, tropinha, humilde opinião, né, esse pacote tem nota 7, cara. Tipo assim, não é nada diferente do que a gente já viu, tá ligado? Ah lá, mano, só tem a escrita ali do Crono e a camisa 7 do CR7, né? Mas enfim, pra mim não é nada demais, tropa. Não curti tanto assim. Bora na sequência, então. Pra um evento que, na minha opinião, vale bastante a pena. Níveis de desconto. Esse evento, assim, é hypado, doidão. Vamos ver se ele já tem o Trono, tropinha. Acho que ele não tem, né? Ele me falou que recarregou só uma vez e não tem tanto tempo assim. Já não era mais prêmio de recarga, né? Ô, tropa, bora aproveitar aqui e já deixar equipado nosso emotizão da aguleada, né, manos? Ele não tem o Trono, tropinha. Podemos estar adquirindo aí Tronozeiro Insano na conta do meu pitch também. Cê tá doido? E, tropinha, quem tem o sonho de ter o Trono do Campeonato Mundial, já comenta aí pra mim. Vamos adquirir aqui também mais uma mochilinha. Mochilinha do Senhor Tubarão. Caixazinha de loot aí. Caixa de loot da Cidade Imperial. E daqui, tropa, acho que vou pegar só as caixas e os tickets, mano. Caixa do Dom Pisante, pra gente ver se faz a boa. Ticketzão do Dima Royale. Ticket da Incubadora também. Caixa de camisa. E caixa de calça Down, né? Apesar dele já ter a calça Down, tropa. Vamos adquirir, tá baratinho, né? Vamos aproveitar. Promoçãozinha da Garena, mano. Vamos. Ai, 4%, tropa. Tá tranquilo. Vamos pegar aquela gola alta preta. E família, se é o sonho de vocês também ter a skin aí da gola alta preta, comenta Eu quero a gola alta preta. Só pra eu saber, né, tropa. Sempre deixa seu ID na frente também. Eu tô sempre olhando os comentários e conferindo as contas humildes que tão flodando aí, cara. Vamos pegar pacotizão do surfista também. Pacote do Senhor Estranho. Daquele modelão, meu cria. E vamos ver aqui, ó. Machetizão, tropa. Vamos de machete, lâmina dourada também. Mochilinha, maldição da aranha. Não pode faltar, né? Mochilinha diferenciada demais. Bora então de mais 10 caixazonas do... Meu Deus, jazz clássico, tropinha. Eu já ia falar jazz moderno, mano. Mas o jazz moderno é o conjunto vermelho, né, tropa. Enfim, vamos passar pra frente aqui então. Vamos, Garena. Faz 6%. É, tropinha. Tô achando que é meio laranjado isso daí. Mas, enfim. Bora pegar pacote do riso macabro, né? Aproveitar que tá baratinho. Depois a Garena volta com esse pacote aí em um evento roubado. E se a gente não tiver pego, tropa, a gente sabe como que é, né? Pacotizão do elfo. Ele falou, tropinha, que não precisa focar nos pacotes femininos. Mas eu vou pegar aqui pelo menos o pacote da princesa, tá ligado? Se tiver outro evento aí pra gente tá pegando, eu não vou gastar diamantes nas skins femininas. Já que ele falou que não precisa, né? Bora aqui então. Tiquetizão da incubadora. Aproveitar que ele tem 10 pedras. Vamos pegar também ticket do Dima Royale. Pra deixar na conta dele. Armazão Royale também. E bora de incubar Nelson, mano. Incubadorazinha insana. Demo Vap em tudo que a gente queria desse eventão aqui. E tropa, vamos aproveitar aqui e equipar o trono, né mano? Tronozinho, tronozinho. Tá aqui, ó. Coisa boa. Vamos colocar aqui no lugar da piruleta, tropa. E ó, já liberamos mochilinha da maldição da aranha. Liberamos também mochilinha da alma do pirata. E conseguimos aquela senhor tubarão, cara. Muito, muito top. Tem mais alguma outra? Tem não, tropinha. Ó, caixa de loot. Já temos a cidade imperial. E veículo, mano. Temos ali luz estelar. Veículo esportivo aí. Muito, muito brabo, cara. Na sequência, vou adquirir pra ele o personagem que a Mir, que ele me pediu. Antes que eu esqueça, né tropa? Vamos pegar Camiseira Riz. Meu Deus, tropa. Tá com desconto Camir ainda. 2, 8, 9. Coisa boa. E família, se você não tem o personagem Alok, não tem o personagem Camir, ou qualquer outro personagem que você sonha em ter, já comenta aí pra mim, cara. Comenta aí. Quero tá ajudando os inscritos mais humildes. E os que valorizar, né tropa? Os que assistem o vídeo até o final. Bora então na sequência. Sai daqui, pacote Neolítico. Eu não quero você não, homem. Bora pra frente. Vamos ver se tem cartãozinho coisa boa. É tropa, tem um cartão aqui level 4. Vamos usar no Camir também. E bora aqui pro sorte royale, né mano? Eita, bomba do rato, tropa. Chegou aqui, sortezão royale. Dá o G. Bora, garina. Caixa dourada, mano. Vem, faz a boa pro Lepãozinho. Eu nunca te pedi nada, garina. Vamos, mano. Caixa dourada. Meu Deus, tropa. Caixa dourada só veio por tempo. Eu acho que é a primeira vez que acontece isso comigo, cara. Não é possível não, doido. Por tempo só tá tirando, garina. Não dá, mano. Olha isso, cara. Ah, não. Eu vou ficar bravo, tropa. Não tem como não dar o rage, mano. Cê tá doido. Vamos ver aqui. Se os pacotes de valor abaixou o preço, é abaixou nada, tropa. Vamos comprar aqui mesmo 250, ó. Mais uma caixa dourada, mano. Não trola, garaninha. Faz a boa na gente. Ao G. Ah, tropinha. Coisa boa, doidão. Ao G. Agente cósmico. Muito, muito top, cara. Eu acho que é a melhor skin de A1G que já veio aí no nosso game. Tá que é uma arma recente, né, tropa? Mas é muito bonita. Comenta pra mim uma nota de 0 a 10 que vocês dão para esse arma royale. Cara, quero tá adquirindo na conta dos inscritos humildes também. Então só bora aproveitar que hoje tá tudo com desconto aí. Tá ligado? Então só bora, família. Coisa boa demais. Demos aquela roletada insana. Bora então. Para o Escolha Royale, cara. Queremos tentar liberar ou a skin da Gada ou a skin principal aqui do evento, mano. Qualquer uma das duas skins, eu já tô satisfeito. Então só bora, manos. Ó, vamos lá. Meu Deus, skin de Pantera. Não dá, tropinha. É trollagem, mano. Não é possível não, garaninha. Tá me tirando, mano. Vamos, garaninha. Faz a boa. Dá premiação pro Leponzeira. Ai, tropa. Que caixa é essa, mano? Caixa do Dom Pisante. Que que custa, garaninha, deixar a skin na caixa, né, mano? Toda atualização, ela tira essa miséria dessa skin, ó. Conseguimos ali, emotizão do Baby Shark também. É, não é um emote ruim não, né, tropa? Dá as premiações aí. É, mano. Tô achando que vai ser laranjada nessa conta, tropa. Liberamos ali mais uma mochila pra ele. Mochilinha dos Vampiros. E bora, mano. Ah, não, tropinha. Tudo menos a Scar. Era só isso que eu não queria, mano. Scarzinha antiquada, não. É ruim demais, tropa. Ah lá. Agora vem a skin da gada, mano. Tá me tirando, garaninha? Não dá, tropa. Tá roubando o Leponzeira, mano. Ó. Liberamos ali pacote Alce Nevado. E bora liberar essa skin da miséria por 600 diamantes, cara. Que coisa, cara. Não dá, tropa. Enfim, mano. Se você gostou do pacote do Comandante Furioso, também comenta aí pra mim se é pra eu pegar ele na sua conta. Tipo assim, se você não faz questão, comenta aí. Lepon não precisa do pacote Comandante pra eu saber que não precisa tá pegando na sua conta, ó. Bora passar pra frente, então. Tem uns giros acumulativos aqui. Brinde. A galera ainda chama isso de brinde ainda, mano. Não dá, não, tropa. Ô coisa roubada da miséria, doido. Vamos aqui, então. Bom, Dimasão Royale, tamo com 16 tickets. E tropa, só vou gastar os tickets que a gente já tem, tá ligado? Ele não falou pra focar nessa skin. E também o luck dele tá bem baixo ali. Não compensa a gente gastar diamante aqui no Dima Royale, mano. Vamos lá, então. Cartõezinhos, faz a boa pro irmão Garena. Vamos, mano. Eu confio. Eu não confio mais não, tropa. Que isso, cara? Eu não consigo ganhar um diamante royale com luck baixo, hein? Tá ousada, mano. Ó, agora a gente tem a missão impossível aí, tropa. Tamo precisando de pelo menos um projetinho, Garena. Faz a boa pro irmão, ó. Temos 20 ticketsão pra dar aquela roletada. Então só bora, família. Faz a boa pro irmão, mano. Ontem tava facinho de ganhar, hein, tropa. Hoje tô vendo que não tá assim, hein? Ah lá. Liberamos nada ali no primeiro giro. Vamos, Garena. Faz a boa, mano. Pelo amor de Deus, cara. Skin de comida. Ó, projetinho, tropa. Já conseguimos um projeto. Agora podia vir uma pedra, hein? Uma pedrinha seria do hype pra gente torcer por mais um projeto. Tipo assim, eu acho que é mais fácil vir em projeto do que vir em pedra. Então eu prefiro ficar na torcida pela pedrinha. Vamos, Garena. Faz a boa pro irmão, mano. Vamos lá. Meu Deus, cartão de personagem não dá não, cara. Que isso, tropa. Ó, pedra. Ai, cara. Passou por um, mano. Ah, não. Tá trolando. Mas pelo menos já conseguimos um projeto, né, tropa. Vamos entrar na incubadora. Já adquiri ele insano. Pacote Imperador dos Ossos. Muito, muito brabo, família. Comenta pra mim aí quem gostou dessa incubadora. E tropa, Leponzeira já tá preparando aí. Porque semana que vem vai atualizar a nova incubadora. Vai ser muito brabo. E tô querendo fazer pra vocês, tropa, três vídeos por dia, mano. Se a gente bater a nossa meta de like nesse vídeo de 12 mil likezão. Leponzeira vai começar a pensar e postar pra vocês três vídeoszão. Cara, que mais que tem pra gente pegar, tropinha? Tamo com dois casão de Dima ali ainda. Tem mais evento, mano? Vamos ver aqui, ó. Níveis de desconto, já compramos tudo. Compramos eventos grafitando também. Ah, tropa. Acho que vou focar aqui agora em pegar a Vector. E pegar também ali aquela pranchazinha da casa de papel, né? Bora aqui na sequência, então. Então, caixazinhas e tropa, comenta pra mim uma nota, mano. O que vocês dão para esse skin de Vector, cara? Na moral, tipo assim, por ser a primeira skin de Vector, eu acho que já tá bem legal, tá ligado? Só da gente ter a skin aí, já é McJohnson. Então, comenta pra mim o que vocês acham, mano. Ó, meu Deus, cara. É 40 emblemas. Tamo só com 10, né, tropa? Vamos tentar fazer a boa mais 10, mano. Ah, não, cara. Ó, só coisa repetida, mano. Tá trolando. Que laranjada, tropa. Não dá, família. Olha isso, mano. Ó, vou comprar mais 10 caixas. Ó, vem alguma coisa, mano. Ó, tá bom, né, tropa? Não é o que eu queria aí, mas tá bom. Conseguimos aí aquele bastão dos maníacos também, tropa. Coisa boa. Bora, ó, mais alguma coisa, tropa. Vem a W, mano. Ó, panelinha dourada, tropa. É, conseguimos duas skins de panela já, mano. Tá bom demais. Tá melhor do que ir comendo, ó. 26 caixas ainda, mano. Nossa família, vou falar pra vocês, mano. Tá indo diamante nessa vector. Ainda vem a boba do bastão repetido, mano. Ah, não, Garina. Não trola não, mano. Desse jeito não vai dar pra gente pegar a prancha dela casa de papel, cara. Deixa eu vir aqui. Deixa eu adquirir de uma vez 20 caixinhas, né? Conseguimos emotizão. Fácil ver. Vamos, Garina. Pranchazinha dos Dólares, mano. Ah, tropa. Coisa boa, mano. Pranchazinha dos Dólares adquirida com sucesso. E família, quem tem o sonho de ter essa prancha também, não esquece de comentar pro Leponzera, mano. Vamos lá. Mais o que, tropa? Meu Deus, eu acho que dessa caixa a gente não precisa mais abrir, né? O problema é restou 7 tickets ali. 7 tokens é pouco, né? Acho que compensa a gente comprar aqui mais 6 caixazinhas da Vector. E depois a gente resolve como que vai ficar o restante. Vou comprar 5, tropa. É porque eu achei que poderia vir algum ticket ali duplo, mas não veio, ó. Já conseguimos liberar também skinzinha de Vector. Riso macabro na conta do meu pitch. E tropa, meu Deus do céu, cara. Vamos vir aqui no nosso arsenal pra ver as coisas que a gente já conseguiu, ó. Liberamos ali aquela AUG. Olha essa animação, mano. Cê tá doido. Pegamos a AUG do CR7, Agentes Cósmicos. Conseguimos aqui também skinzinha de Vector, né, mano? Vector riso macabro. Muito, muito braba. Conseguimos aqui o quê, ó? Armas de contato. Pra quem não tinha... Olha essa panela do granizo. É muito mais bonita do que a panela dourada, né, mano? Não dá não, tropa. Lâmina dourada liberamos também. Porém, eu prefiro esse machete do paredão das rimas, né? Tacuzinho. A gente já conseguiu. Aquele bastão maníacos também. Muito, muito brabo. E granada de gel, tropa. Ele já tem duas, né? Acho que não precisa focar muito nisso, não. Bora na sequência aqui. Vamos abrir as caixas que a gente já conseguiu. Nessa conta, vamos ver o que vem de bom, mano. Vamos torcer aí ou pela DAL feminina, ou vamos torcer pela Techwear. Vamos, garina. Meu Deus, cara. Sucubo e Saia da Prosperidade tá tirando, mano. Vamos lá. Dom Pisante Zira. Ah, não, tropa. Que isso, mano. Ó, pelo menos na caixa do negro desconto conseguimos ali aquela calça sinistra. Muito, muito braba. Temos ali... Meu Deus, vai vir mais alguma coisa, tropa. Ah, não, cara. Taco do milho, mano. Tá tirando. Pra que que faz essa animação, garina? Só pra eu achar que veio alguma coisa importante, mano. Vamos lá, então. Duas caixas do Pumpkin, cara. Olha, já tinha. Meu Deus, skin do Cyber Pumpkin. Tá tirando, garina. Não dá, não, tropa. Ó, vamos tentar pegar pelo menos a calça, tropa. Vamos, garina. Faz a boa. Faz a boa, minha tropa. Que isso, doidão. Liberamos aí a calça do Jazz Clássico. Vamos vir aqui e ver se tem mais alguma coisa pra gente trocar, né, mano. Vamos vir aqui, mira o quê? Mira a prateada, tropa. Dá pra gente pegar aquele sapato também. Insanamente insano. E bora aqui, mano. Vamos ver os pacotes que a gente conseguiu. É, tropa. Liberamos ali nove pacotes na conta do meu cria. E sabe o que que eu lembrei, mano? Meu Deus, vacilamos, tropinha. E esquecemos de comprar passe de elite, mano. Não dá, tropa. Vou ter que fazer mais uma recarga aqui e já volto, mano. E, tropa, fiz mais uma recarga ali. Agora já dá pra gente comprar o passe, né? Meu Deus do céu, cara. Que vacilo que o Leponzeira quase deu. E a gente ia finalizar o vídeo sem comprar o passe pra ele. Mas já desbloqueamos ali, tropa, as recompensas. Bora coletar tudo aqui então, mano. Ele já tá com 97 tickets. Conseguimos mais um machete insano. Conseguimos também skinzinha de jeep. Vamos lá, tropa. Ó, coisa boa, mano. Skinzinha feminina. Pacote guia das almas também. Top demais, doidão. Temos um ticket do Dima Royale também. Ó, conseguimos aquela skin de Rambo. É mais ou menos. Essa skin de Rambo não é muito boa não, né, tropa? Mas logo, logo, ele já libera ali também aquela mochila muito, muito braba, cara. Vamos ver aqui os itens dele que a gente pode tá trocando, mano. Vamos ver aqui, ó. Não completamos fragmentos, né, tropa? Faltou ali seis fragmentos. Vamos ver aqui, ó. Este ilhaço tem até bastante, né? Mas eu acho que não compensa muito gastar, não. Vamos ver aqui. Pra trás eu acho que não ficou nada. Temos que abrir aqui. Caixa e devolução da K, porém ele não tem a K, né? E bora abrir, então, os pacotes que ficaram pra trás. Mano, pacotezão do Riso Macabro. Muito top. Pacote da Princesa Graciosa. Se ele gostasse de skins femininas. Essa daqui provavelmente era uma das melhores, né? Conseguimos também pacote da Gada. Muito brabo. Pacote do Senhor Estranho pra deixar na conta do Cria. Em Clima Natalino também. Já liberamos aquele pacote do Elfo Azul. Conseguimos ali pacote feminino do Passe. Por pouco a gente não esqueceu dele, né, tropinha? E pacote feminino. Que pacote feminino, né, pô? Pacote masculino do Comandante, cara. Pacote aí do Escolha Royale. Em breve vai estar saindo do ar. Pacotezinho mais básico da Incubadora. Pelo menos aquele chinelinho. Faz uma diferença muito top. Conseguimos o pacote do Agente Golático. Que na verdade é uma propaganda enganosa, né? Aqui tem a skin do CR7, mano. Todo mundo tava achando que ia vir o CR7 junto. Mas enfim, né? Pacote Agente Golático tá ali. E liberamos também o pacote do Surfista, cara. Muito, muito feio, Camir, cara. Cê tá doido, mano. Mas vamos aqui então montar uma combinaçãozinha muito, muito top. Ó, vamos deixar esse cabelo aqui. Máscara, tropa. Qual que a gente pode usar, mano? Vou colocar aqui a da marionete. Que fica bem legal. Pintura facial eu não gosto muito não, família. Vou colocar a blusa do Agente Golático. Ou a gente pode colocar essa blusa aqui. Meu Deus, cara. O Camir é muito feio, tropa. Que isso, mano? Ó, pior que combinou, tropa. Com a calça mais básica. Vou deixar aqui a blusazinha Gola Alta Preta. E vamos pegar uma calça pra colocar junto, mano. Será qual que vai combinar? Acho que essa calça aqui vai ficar mais insana. Vamos ver. Chinelinho ficou feio demais, tropa. Deixa eu ver aqui. Essa bota ficou meio estranha. Esse sapatinho aqui já fica mais hypado, né, tropa? Fica uma combinação aí de pro player desconhecido. Vamos ver algum cabelo que combine, mano. Meu Deus, cara. Ó, esse daqui já combinou mais, né, tropinha? Ficou até engraçado, mano. Ó, do trap ali ficou meio estranho. Não gostei muito não. Deixa eu ver aqui. Ó, tropinha. Conjuntinho todo preto, cara. Ficou hypado, né, mano? Combinaçãozinha aí de insta player insana. Vamos deixar aqui qual, mano? Acho que vou deixar esse chapéuzinho mesmo. E tropa, mano. Comentem pra mim se vocês gostaram dessa gemada nessa conta. Dá uma nota de 0 a 10 pra nossa combinação também. E vamos equipar aqui aquela chuva de dinheiro que não pode faltar. Mochilinha. Vamos escolher uma. Tem uma mochila do vampiro também. Acho que vou deixar aqui. Mochilinha da aranha. Prancha. Liberamos aquela prancha dos dólares. Hein! Insanamente insana. Vamos deixar equipado. Paraquedas não importa tanto. Veículos. Temos o do passe de elite também. Fundos e avatares. Eu não tô nem aí pra isso, mano. Vamos ver aqui, Arsenal. O que que tem de novo que a gente pegou? É, Scarzinha antiquada. Bem feia aí, né tropa? E liberamos também mais um machetezão. Enfim, tropa. Acho que era basicamente isso. Se você também quiser ter a sua conta gemada pelo Leponzeira. Já sabe, né doidão? Comenta muito. Deixa muito likezão. E família. Pode mandar mensagem lá no meu insta também. Com o ID da sua conta. Tira um print aqui dos comentários do YouTube. E manda lá pra mim. Pra eu valorizar as contas mais humildes, mano. Enfim, fico por aqui. Um abraço do Leponzeira. Valeu. Falou. E fui. Até amanhã, hein mano. Tchau. 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 Tchau.